Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tested, finalmente é o dia da gente testar e hoje eu acho que tem um convidado que todos vocês já devem conhecer que me chamou para um lugar muito legal para a gente conseguir testar os brinquedos. Com vocês, este rapaz que eu vos apresento, está aí, Diego Iga. Tudo jóia? E aí, ferinha, bom? Bom demais, você. Tudo bom, você chamou, a gente veio, né? Que bom que chegaram, né? Viemos aqui para o seu quintal. Tem bastante coisa para acontecer aqui hoje. É, onde a gente está, Diego? Estamos no cartódromo de registro, onde é palco da escola de drift. Aqui as coisas acontecem diariamente. Para quem não sabe, o Dieguito vem aqui rotineiramente a dar aulas para quem quer aprender essa arte, que é andar de lado. Ele tem uma escolinha de drift, além de ser o rapaz que vocês viram aí no card, que tem compulsão por pentear o cabelo. É compulsão por pentear o cabelo. Eu digo que eu estou de boné hoje, né? Não vou ficar falando isso. É, não, não. É, mas você tira o boné, você já penteia. Você já está com aquele pente assim, aquele pente do boteco. Sabe aquele que você bota a mão assim dentro do laço e já manda um... Joia. Mas bom, a gente veio aqui, Dieguito, você convidou e é óbvio que a gente já bolou umas ideias malignas, porque afinal de contas, a nossa série trata-se de testar os carros e ver a capacidade deles. A gente já sabe que o Z é um carro que tem todo o potencial para andar de lado e fazer os drifts e as maluquices que você faz com ele, né? Porque já deixou de ser drift, né? Você faz 360, 720. A gente tenta tirar o suco do suco do suco, né? Quando acha que não tem mais, a gente inventa alguma coisa. Mas bom, vamos ver então como que o seu carro se comporta nos melhores atributos do Subaru e como que o Subaru se comporta também nos melhores atributos do Z. Será que ele faz drift também? Subaru? É. Será? Eu acho que faz. Vamos descobrir então. Mas bom, antes da gente começar essa disputinha, deixa eu te levar para dar uma volta no brinquedão e quero ver o que você acha dele. Esse é um prazer, vamos lá. É isso, esse aqui é um Subaru, 2019-20, já é o último modelo que tem agora. E ele está um pouco diferente do original, um pouco. É um STI, já é um carro bem legal, bem bacana. Tem ar-condicionado, tem a multimídia bacana aqui, mas ele sabe fazer uns truques novos. Aqui, ó. Tá fuçado tudo o que dá. Mais ou menos, mais ou menos, vamos ver. Eu estou aqui no primeiro mapa. Ele tem três calibrações que originalmente no STI não muda nada de potência. Ele basicamente muda só a resposta de acelerador, aquela história toda, né? Nesse aqui é um pouco diferente. Afinal de contas, aqui ele carrega basicamente um quilo de pressão. Gostosinho. Que já é bem legal. É um quilo. Um quilo. Um quilo. Um quilo. Vem 360 de roda. Um quilo, 360 de roda já? É. É coisa, hein? É um carro interessante. É divertido. É, é um carrinho interessante. Mas, enfim, um quilo não faz ninguém feliz. Por isso que a gente tem aqui e eu, pum, venho para o Sport. Exato. Que é um carrinho já de respeito. É 400 de roda. Tá. Mas ele acaba de usar mais. É. Mas muda o torque. A entrega do carro é diferente. Você vê que ele já vem aqui, ó. Muda o torque mesmo. Tem esse aqui que é pra... Sabe igual aquele seu mapa, do seu Z? Tudo que dá. Não é tudo que dá. Mas é se precisar. Temos pronto. Temos o Sport Sharp. Ele pode trocar a acelerada? Pode. Não tem problema nenhum. Se eu estiver tomando uma banha, tipo apertar um litro. Mônica! E você vem aqui, pau. Entendeu? Esse vem quantos de pressão. Porque ele é um pouco diferente. Então, o relógio marca até dois. Tá vendo ali, ó. Eu vou desligar aqui pra você conseguir enxergar melhor. Tá vendo ali? Dois. Aqui, ó. Beleza. Turma. Me conta quanto vem. Ele passa de dois. Não dá pra dizer. Cara, do corpo é da hora, velho. É esquisito, né? Mano, como é saudável. E respira, ele gira. Ele tá com o motor, com o cabeçote, comando, mola dupla. É um RJ25 tudão. Que animal, velho. É engraçado, né? Você é doido. Você viu? Ele dá até uma jogadinha. Controle, ele deu um sinal de vida aqui. Acho que eu vou ter que dar uma desligada nele aqui. Acho que eu vou ter que postar. É, calma, calma. Só pra gente ver. Dá pra ficar melhor aí. Não, e assim, tamo aqui com o ar ligado. Se quiser, eu coloco uma Mariah Carey pra tocar aqui. Ele faz diversas coisas. Além de andar no Sport Sharp, né? Eu vou até voltar aqui pro Sport. Pra gente ver aqui. Mas é um carrinho, cara. Suspensão dele tá totalmente em estoque. Suspensão de STI mesmo. Ela é justinha. Ela é justinha, mas não pra potência que chegou a colocar. Tipo assim, se fosse pra desperdiçar toda a potência numa pista com pneu slick, você ia sentir muita falta de suspensão pela potência do carro. Muita, 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 muita. Demais. Mas é um carrinho bem bacaninha. E ele aceita aqui. Aqui tem uma coisa muito legal, que é o diferencial central ativo nesse caso. Então, eu consigo aqui, ó, deixar ele no modo automático, onde ele corrige e faz exatamente o que eu quero fazer. Então, você olha aqui, ó, e eu consigo dar um override. Se eu blocar ele, eu faço curva aqui e você escuta o pneu. Porque ele tá blocado. E ele fica pesadão, ó. Tá vendo que ele freia o carro? É, ó, arrastando. Tá vendo? Tipo o diferencial blocado mesmo. E aqui, eu consigo destravar o diferencial pra deixar ele mais aberto. Ou seja, ele permite mais diferença de velocidade entre os dois eixos. E se eu não quiser ele nesse modo manual, eu posso deixar ele no automático. E o computador, o japonêsinho lá, faz a correção que eu quero que ele faça. Né? Então, é um carrinho que a gente vê aqui. Se eu chamar na embreagem, evidentemente. Devemos ao mesmo tempo, o que ele faz a correção. Vamos lá, vamos lá! Que animal, velho! Que animal, velho! Você é doido! Um 4x4 de respeito. Um 4x4 de respeito? Mas você me deu a dois, o bagulho deixou as quatro e foi embora no Free Carver. E vem vindo, e vem vindo. Vê que ele é bem interessante. Mas enfim, a gente veio aqui pra fazer testes, afinal de contas esse. É o tester. Vai ser divertido o dia, hein? E aí? Vai ser divertido. Eu acho que vai ser um dia bem divertido. Valeu, vamos descer então e vamos começar a orquestrar esses testes. Como eu tava falando, a gente vai ter alguns testes aqui. Então vamos fazer volta rápida. Afinal de contas a gente tem que ver qual dos dois é mais rápido nesse circuito inteiro. Pode ir radial? Pode ir radial, sem roubar. Sem roubar. Vamos fazer arrancada. Afinal de contas, arrancada vai beneficiar... O que é esse cara aí? Ô velho, sabia que a gente tá gravando aqui um negócio? Ué, te conheço? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Quem temos aqui? Quem é? André Luiz, sangue A positivo. André Luiz, eu conheço algum André Luiz? Luiz eu não lembro. Fala, Racer. Pô, vocês chamaram que ia ter um bagulho no cartão. É, você que vazou isso aí, né? Patrocinador, vou dar umas conexãozinhas aí pra você e tal. Ah, entendi. Vocês falaram que tinha uma brincadeirinha aí, vamos brincar junto, né? Pô, mas agora lascou, velho. Você veio o quê? De shifter? Ah, é um trenzinho que anda, né? Shifter é aqueles caras tipo macho. Ó, mas é o que tem menos potência aqui. Ah, e menos peso, né? Engraçadão você, né? Tá bom, já que você chegou, eu vou te falar agora qual que é a furada que você vai entrar. Boa, bora lá. São três provas. Tempo de volta, arrancada e drift. O carro que performar, ou melhor, o veículo que performar melhor nessas condições, ganha um ponto e vamos ver se algum dos carros aqui consegue sair e ganhar. Porque eu acho que vai ser empatão, hein? É, acho que alguns vão se dar melhor, outros... Eu acho que você tá querendo sabotar a gente, molhar a pista, eu só acho isso. Cara, a sabotagem dele foi só vinho, né? Não. Eu só fiz o convite. Não, você é alienígena. Falei que estaria aqui, ser cliente. A gente vai perder isso aí no... Bom, vamos lá? Vamos lá. Você tem partido, eu preciso que alguém empurre. Cara, ainda tem que empurrar pra não ligar. Mas deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Fala aí. Quantos cavalos tem? Você é 52, 53 cavalos. Não tá mentindo, não, né? Não. Não, você tá me enrolando, você fez Stage 2 isso aí. E aqui, quantos cavalos tem? Esse? Fala o mapa que você vai usar, que é tudo que dá que eu sei. Não, não vou. Eu vou no conservador, mas é até 500 de roda. Até 500 de roda contra 280 de motor. 250 na roda. Não dá isso. Não dá, não dá, não dá. Vai ser justo. Vem comigo. Você tem o driver mod, você tem o stage de Deus, que é o piloto. Para que eu já corri de kart contigo e eu fiquei em segundo, porque tu não pesa nada. Ele morre falando isso, velho. Vamos embora. Bora acelerar. Mano, eu acho que não tem como a gente querer ser mais rápido que ele. Tipo assim, eu não tenho como. Você vai ter mais vantagem ainda por conta de ser 4x4, tá com os pneus novinhos, enfim. O carro mais forte. 4x3, 14x4, velho. Vamos ver a segunda. Eu vou ameaçar entrar na pista para trabalhar ele. Tá mais rápida nessa. Tá quase um segundo mais rápido. Olha lá, tem gasopero. Tem gasopero. Olha, tem uma calibração da sua. Eita, eita. Colidiu. Bom, tem que, tinha que completar a prova. Você foi buscar a biela ali na pista? Peixe traseiro? Travou? Estourou o rolamento. Desse lado aqui? É. Pode freio. Mano, quebrou o eixo no meio. O rolamento quebrou o eixo. Eu acho que ele estava forte. Cara, sabe quando você virou? 43x14. Não, e vinha para baixo de 40. Tipo, a última que eu estava vindo espetado mesmo. Ainda bem que não deu certo. Foi bem ali, a hora que deu o pé, olha a marca do pneu vindo aqui certinho. Cacete, eu nunca vi isso. É, bom André. Valeu, seu participador. Minhas felicitações. Ainda assim, é um tempo a bater. 43 segundos. Nossa, mas eu estava com medo de tomar um pau dele na arrancada ainda assim, né? Não, mas vamos lá. A gente vai validar a volta do André, certo? 43 segundos. 43 segundos. 43 segundos, está validado. Bom, então deixa os restos mortais do nosso shifter aqui e vamos lá. Próximo. Sua vez. Faz as mãos. É lógico, eu quero saber se eu preciso acelerar muito pouco. Afinal de contas, eu tenho três mapas para testar. Aí eu consigo medir se falta meio, falta pouco. Vamos lá então, bora acelerar. É, chegou a hora, jovem. Está pronto para ver a benga que você vai tomar? Pô, tem que bater o meu tempo primeiro, hein? Mano. Olha, eu acho que a disputa é só de quem funciona. Faz sentido, e quem finaliza. Boa sorte, Linão. Bora, Diegoito. Tô com muita vergonha essa coisa dele, para o Diego, essa velho. Cara, quem tem obrigação de ganhar é ele? Não dá, não. Acho que não, não dá para ganhar. Se ele ganhar, vai ser rico. Ali é um cotovelão? É um cotovelão aqui, ele vai mandar. É, se eu quero ver. Olha, sacadinha. Olha, velho. Mano, do céu. Vai lá para o tempo aí. Emocionou. Quem diria Diego, o Iga também roda. Acabou que tem mais um. Vai nessa. Vai nessa, velho. Eu vou deixar a língua dentro da boca. Tira o menino, ele tá mordido pra caramba. Rodando, ele ainda fez 48. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Entrou comendo a série agora. Olha lá, bom garoto. Nossa, velho, ele passou. Só, só. Nossa, velho. 49, 49, 49, velho. 2,37 a volta? Não, pô. Verdinho. 49. 49,4. Você tomou 7 segundos só do shifter, velho. Só? Cara, é um shifter. Mano, é 7 segundos. 7 segundos. Jesus amado. Bom. Mano, eu dei uma rodopiada. Não, Diego Iga também roda. Ainda bem, ele é humano. É humano ainda. Ali então, ali eu fiz um rally cross. Ah, mas... Faz parte do escopo do próximo episódio. Você já está... Já está treinando. Já está classificado para estar no próximo episódio. Faz sentido. Espera. Vou deixar aqui o nosso cronômetro. Na minha mão? Oficial. Opa! Eu tenho que ser imparcial, né? Ô, Palito, segura aqui para mim, Palito. Cronômetro aqui à volta, que bom. Minha vez. Manda bala. É, meus amigos. Mas eu quero ver a diferença. Vai ser no cotovelo ali, no cotovelo aqui. É aqui que o Subaru pode fazer a diferença na tração. Vamos ver. Quando ele passar na reta, vai começar. E aí, você que estava olhando com ele, tu acha que já... Já está mais rápido que o Z? Tá. Bom, não sei. Agora. Atei uma certa, não estava. Eu quero ver ali, porque o Subaru, ele puxa muito na saída. Isso é a maior diferença do Z e até do Shifter. Então, mas se ele não colocar a primeira, ele vai sair chocho. É, é que se o Shifter não entra com a marcha encaixada certinha, você perde muito tempo para a marcha entrar. Ó, saiu de segunda, tá vendo? Aí ele vai entrar muito chocho. Já veio mais rápido que você, Jiguinho. Você está defendendo se vai vir mais rápido que eu. Quatro sardins. Quatro sete, dois. O Ricardo aqui vai até perspicácia de engatar a primeira ali. Olha, que bichinho veio espetado. É que lá dentro, na emoção, é outro papo, né, cara? Com certeza. É a segunda. Estou a pegar do jeito, estou a pegar do jeito. Última volta. Vai, torque! Vai, torque! Está vindo. O copo CPM, Zorch! Cara, ele virou uma em cima da outra, tu acredita? Mesmo tempo. 47,2, 47,2. Eu fiz 49. 49. Que da hora! Nossa! Que carrinho legal! O 2.5 ajuda pra caramba na saída de curva, mesmo a turbina tendo mais leg que o original. Cara, como empurra esse carrinho na saída de curva, e a hora que a turbina entra, cara, é um deus da curva, na verdade. Isso que a gente está com 400 de roda. E aí? E aí, jovem? O que você acha que você virou? Aí é joia. Ó, primeira coisa de tudo. Estica a mão aqui perto da câmera aqui. Ah, entendi. Dá uma trabalheira, a hora que a turbina pega no meio da curva, velho. A Pris quer ir embora. Cara, bambeia tudo, porque você fica na gana de esticar 200 RPM a mais aqui nessa reta. Aí você fala, ai, vai, ai, pum! Não vai frear, não vai frear, não vai frear! Freio, eu falei, pum! Não, aqui essa última passada você abusou demais. Tipo, deu pra ver que o bagulho... É, mas enfim. Fala pra mim, quanto eu virei? O que você acha? Calma! É, não, então... Eu acho que eu virei, pelo menos o tempo do Z, eu acho que eu virei. Tá, beleza. Não, você virou melhor que o Z, isso eu te adianto. Agora, sabe o que é o mais impressionante? Se você quisesse, você não fazia. Você virou as duas voltas virtualmente no mesmo tempo. Mas se você quiser, a gente pode fazer um outro teste. Você vai no Z, eu vou no Subaru. Vamos ver. Aqui, ó. Você virou a primeira 4725 e a segunda 4722. Você acredita nisso? Uma exatamente em cima da outra. Eu sou um piloto constante, fera. Um piloto constante, um piloto padrão. É que eles vieram falar, um relógio, né? Quebrado, mas ainda assim um relógio. Eu também sou, pô. Fiz as duas voltas com bastante excelência. Você tá falando porque você tá sem carro, irmão. É lógico, agora eu já tô com coisa. Só faz isso mesmo. Agora vocês vão ficar com a loucução desse cara. Em cronômetro. Mais amada do Brasil. Vamos que vamos. Bom. E aí? Primeiro teste. Próximo desafio, né? A competição agora vai ser de arrancada, mas não é só arrancada, porque afinal de contas tem que ser um pouco mais justo pra eu Z. É, né? Porque... Em linha reta ia ficar mais fácil. Mas vamos lá, eu vou te ajudar. A gente, inspirado na cena clássica do Velozes e Furiosos, colocamos um barril no final da rua. Quem for até o final da rua, der a volta no barril e passar aqui na linha de chegada, primeiro fica com... Não, brincadeira. Você não vai ficar com o meu carro, não. Vai ser o ganhador desta prova. Então arranca naquele cone, tem que fazer a volta naquele outro e passar aqui na linha de chegada e a gente vai cronometrar. Fechou? Vai cronometrar a saída com a chegada aqui. Isso. Tem que arrancar lá, tem que fazer a volta no cone sem derrubar o cone. Se derrubar, tá zerado o seu tempo e tem que passar aqui na linha de chegada. Esse tempo todo vai ser o que vai valer para as nossas contabilidades aqui. Bora então? Vambora. Seu primeiro? Vai você primeiro. De novo. Primeiro os convidados, cara. Mas eu que te convidei. Isso tá errado, hein? Nossa, é muito apertado, velho. 11 e 48, velho. Ele foi muito mais rápido do que eu achei que seria o Z, velho. Faz mais uma. 11 e 48, vai. Foi rápido, viado. Foi rápido, viado. 11 e 33. 11 e 33, melhorou. 11 e 33, a primeira foi 11 e 44. Tá. Mano, posso contar a parte verdadeira ou a parte mentirosa? a verdadeira é que eu não gravei. O rodou, mano. O rodou. Saída do Ricardinho. Take 2. Já passou o tempo, mano. Já foi mais rápido, já. Tá de brincadeira. e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa foi a roguinha do olho. Tá de happy birthday, malandro. E aí? Não. Essa aqui... Se tivesse 3 juízes de pontuação aqui, você já tinha ganho por isso. Perdi na linha, mas o estilo eu terei. E aí? 10 e 23 a melhor volta. Ah, moleque! Foi top. Essa eu sabia que dava pra mim. Não, tu saiu mesmo no tipo, adeus. Não, a hora que eu peguei, eu falei, cara, acabou minha primeira aqui com 20 metros. Bota o segundo. Eu falei, não, não vou botar não, porque segunda me sabota no cone. Mas falando em sabotagem, você realmente tá me sabotando, hein? Bom, eu tô cansado de perder, vocês sabem, né? Então... Olha só o que que o menino aprontou com a gente, velho. O que que é aquilo, Diego? Ah, só um caminhão pipa molhando o nosso cenário pra ficar um pouco mais divertido. O Diego mandou descer um caminhão pipa. Só 25 mil litros de água. Pra dar chance pra ele, velho. Não, não, não. Calma lá. É pra brincadeira ficar mais competitiva. Até agora eu não fui favorecido. Entendeu? Pô. Bom, como a gente já falado, o terceiro desafio é que a gente vai colocar alguns cones e tem que passar o mais perto deles sem bater. De lado. Fazer o drift. Exatamente. Eu acho que esse começa a ficar mais a minha praia, né? Vamos lá, então. Vamos posicionar os cones e já vamos direto pra esse segundo teste. Porque não pode deixar esfriar, não. Partiu. Bom, vamos lá. Tá de segundo. Tô ali off. Não secundar não, vai. É muito legal isso aqui, velho. Mas eu errei o segundo cone. Eu tentei passar muito perto porque eu passei longe do primeiro. E levei o bichinho embora. Vamos tentar a segunda vez. Tem que ser de primeira. Tem que ser de primeira vez que você faz o cair no meio. Tem que ser deulas, que é assim. Tem que ser de cima. Tem que ser de cima. Tem que ser de cima. Tem que ser essa. Agora eu botei pressão, moleque! Agora foi difícil, hein? Vai lá, que eu rasgo o meu macacão. Bom, agora botou a moral nele. Diego Inga, Drift King. Olha a cambagemzinha, olha o ângulo. Ele vai esvagarzinho, parece que é fácil. É, Ricardinho! Ele já vai em meio da outra. Já em meio da outra, ele já embolou o pneu um pouquinho. É, vai embora, velho. Essa não deu pra você, chefe. É, vai embora. Diego, Diego. Segundo o anexo 33 do regulamento, o senhor foi desclassificado por excesso de cambagem. Não, você não leu a nossa competição, você tem que seguir o CDA. É, excesso de ângulo e excesso de cambagem. Qual é o nome disso que a gente tá fazendo? Olha, não sei. Mas o cheirinho, eu acho que tem grama pegando fogo. Pelo cheirinho. Pelo cheirinho. Era alguma coisa a ver com o drift, né? E até onde eu sei, existe 4x4 que passa drift. Há controvérsias, mas de verdade, drift, 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 não é. Não é. A gente imita direitinho, a gente tenta, é um power slide. Cara, mas eu fiquei impressionado. A segunda passada que você deu... Quando a gente deixa o drift central aberto, ele vai muito... Cara, a segunda passada foi... Eu não sei o que você fez. É. Mas, bom... Verdade seja dita, o desafio era quem chegava mais perto do cone. Pelo menos não é obrigado. E eu acho que é inegável que o Dieguito ganhou essa. Então, bom... Sem dúvida. Empatamos, certo? Não. Você tá 2x1. Por quê? Porque você ganhou na prova de tempo e você ganhou na prova de arrancada. Ah, não. Mas o ponto do tempo... Não, do tempo... Uma volta valeu. Apesar do nosso amigo dele... Uma nossa vida que se faz ficar na primeira volta dele... A primeira volta... Foi 5 segundos mais rápido, né? Então, empatamos todos nós. E o resultado, então, de qual é o melhor carro vai ter que ficar pra um próximo episódio. Próximo episódio. Cada um tem suas qualidades, né? Exatamente. Veículos. A verdade é essa. Veículos diferentes. É verdade. Só veículos. Dá pra dizer carro porque temos um shifter. Mas cada um na sua proposta é melhor. E bom, espero que vocês tenham gostado. Agradecer muito ao Dieguito. Obrigado. Agradecer ao Andrezão, que apareceu de penetra aqui. Valeu, Andrezão. E a todos vocês que estão acompanhando. Esse é o terceiro episódio do Tested. E bom, tem mais teste pra gente fazer com o SSTi, hein? Muito obrigado a todos pelo apoio, a todos os nossos patrocinadores e até o próximo episódio do Tested. Fui! Tchau, tchau. E aí